Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Introdução Nerds, Geeks e Companhia Ei, nerd! Você já se perguntou de onde vêm os nerds? Ou ainda, como surgiu esse termo e como ele deixou de ter uma conotação negativa e passou a classificar as pessoas mais legais do universo? Ora, se você é um nerd de carteirinha, vai querer saber as respostas a essas perguntas e também de outras, como Quem criou esse termo? De onde vem uma de suas subdivisões mais famosas, os geeks? Resumindo, o que é um nerd? Logo que surgiu o termo nerd, era usado para designar de maneira depreciativa um determinado grupo de pessoas. Foi bastante usado no meio estudantil e acadêmico para estereotipar tais pessoas e sempre esteve atrelado à inteligência, ao estudo e à obsessão por conhecimento. Daí a relutância de muitos nerds em se revelarem como aficionados por quadrinhos ou videogames. Os nerds eram aqueles que não possuíam muito traquejo social, que tinham dificuldade de interagir com outras pessoas, não se davam muito bem nos esportes e preferiam outras atividades menos populares para passar o tempo, como leitura de livros de ficção e fantasia, colecionismo, jogos de tabuleiros, além, claro, do estudo. No entanto, o tempo tratou de reorganizar esse conceito, e graças ao orgulho e à identidade daqueles que eram estereotipados, os nerds começaram a ser valorizados e associados cada vez mais a temas positivos. O nerd, antes de tudo, é uma pessoa dedicada aos estudos, que gosta de se aprofundar em múltiplos assuntos, que procura sempre o algo a mais naquilo que ama. Não há um consenso quanto à origem da palavra nerd, mas sim, diversas teorias. Podemos começar pela primeira vez que a palavra foi usada na literatura. Isso aconteceu em 1950, em um livro de ficção científica chamado If I Run the Zoo, escrito pelo norte-americano Theodore Seuss Geisel, conhecido por seu pseudônimo Dr. Seuss. O narrador do livro, ao falar de um zoológico de criaturas fantásticas, cita um Nerkel, um nerd e um Sersucker também. A busca pela fonte do nerd perdido continua. A publicação de uma matéria da revista norte-americana Newsweek, em 1951, denomina uma tribo urbana de jovens da cidade de Detroit, de pensamento conservador, como nerd. Mais uma. A palavra nerd pode ser uma variação ou evolução de nerd ou gnurd, cujo primeiro registro é de 1965, no Rensselaer Polytechnic Institute, uma instituição de ensino superior do estado de Nova York, Estados Unidos. Nesse caso, toda essa evolução linguística partiu da palavra nerd, que é drunk, bêbado em inglês, escrito ao contrário. Nerd era usado pelos estudantes da Rensselaer Polytechnic Institute para classificar pessoas que preferiam estudar a se divertir em festas. Quer mais uma teoria? Esta é inusitada. Nerd teria sua origem na sigla NERD, as primeiras letras de North Electric Research and Development, presente no crachá de quem trabalha nessa companhia canadense de telecomunicações. Os empregados famosos por trabalharem bastante em pesquisas do laboratório de tecnologia eram facilmente reconhecidos com a sigla em destaque. Viu? Até quando queremos saber mais sobre a palavra NERD, somos nerds na busca por conhecimento. Mas ainda falta falar sobre a origem dos geeks. O geek é uma vertente, uma subdivisão dos nerds. Trata-se do aficionado por tecnologia e ciência. No início, a divisão era mais clara quando ambos os termos eram pejorativos, conforme vimos anteriormente. Com o tempo, porém, o termo passou a ser mais uma forma para denominar o NERD, especialmente para os que curtem novas tecnologias, que gostam de saber as novidades sobre smartphones e computadores. Quanto à origem do termo, uma das explicações vem do início do século XX, nos Estados Unidos. A palavra era usada para designar atrações bizarras de circos, artistas que executavam shows que poderiam chocar a audiência, os geek shows. Da Europa, outra explicação está na palavra de origem alemã geek, que quer dizer tolo ou pateta. Já com o advento da informática, o termo passou a ser a denominação daqueles que corrigiam erros em computadores, os computer geeks. Nesse último caso, inclusive está implícita a ideia da relação dos nerds com a tecnologia. Tantas origens e um começo complicado. A verdade é que hoje os nerds estão com tudo. Estabelecido em 2006, no dia 25 de maio, é comemorado mundialmente o Dia do Orgulho Nerd, uma data importante para promover a cultura nerd. A data faz referência a Star Wars, Uma Nova Esperança, que estreou nesse mesmo dia em 1977. O dia 25 de maio também é considerado o Dia da Toalha, uma forma de homenagear o escritor Douglas Adams, em sua obra máxima, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Agora que, como bom nerd, você descobriu a origem do nome que representa o gosto e o amor que compartilha com milhões em todo o mundo, está pronto para entrar no espírito deste almanac. Nós, do E-Nerd, produzimos com carinho esta fonte de informação, curiosidades e diversão para você ser um nerd completo. Está preparado para descobrir mais sobre cinema, tecnologia, quadrinhos, videogames e outros temas que tanto amamos? Peter Jordan, fundador do E-Nerd. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal.